Noites vazias Sim, eu sei que vou ter saudades Saudades dessas verdades Verdades que já não quero Sim, quero calar esta dor Já não sei se isto é amor Se é raiva, se é desespero Sim, quero calar esta dor Já não sei se isto é amor Se é raiva, se é desespero Não voltes não Deixa-te estar onde estás Prefiro a recordação Da ternura que senti Deixa-te estar Que a alegria me das Não chega para apagar As horas mais que vivi Sim, eu sei que vou ter saudades Saudades dessas verdades Verdades que já não quero Sim, quero calar esta dor Já não sei se isto é amor Se é raiva, se é desespero Sim, quero calar esta dor Já não sei se isto é amor Se é raiva, se é desespero Sim, quero calar esta dor Sim, quero calar esta dor Já não sei se isto é amor Se é raiva, se é desespero Sim, quero calar esta dor 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 Sim, quero calar esta dor